Filipe Ariosa exibe a barriga de grávida e a minha melhor fotografia desde 1990. Filipe Ariosa está a grávida pela primeira vez. A atriz da SIC, que já está na reta final da gestação, partilhou nas redes sociais aquela que considera ser a sua fotografia mais bonita de sempre. Nesta imagem a preto e branco, captada por uma fotografa profissional, Filipe Ariosa está de biquíni, com água do mar pelos joelhos. A minha melhor fotografia desde 1990, escreveu a artista de 32 anos na legenda mesma. Os fãs concordaram. Estás maravilhosamente linda, divinal, que linda ficou esta foto. Fotografia belíssima, maravilhosa, bela. Seixia apetitosa à futura mamã e perfeita, comentaram nesta publicação. Veja tudo aqui. Filipe Ariosa não revelou o sexo e a identidade do pai do bebê, contudo, já confessou que gosta do nome a pele. Antes da grande mudança da vida, Filipe Ariosa rodeou-se das mulheres que mais ama para uma cerimónia especial. Que aconteceu em Sintra? A artista experienciou o ritual de grávidas, sob o olhar atento da família e amigas. Entre as quais Sara Matos, que acabou por se emocionar. Veja as imagens na galeria acima.